E aí eu ficava me sentindo muito mal E então eu me exigia muito Nossa, mas Samy, você sabe que Assim, lógico que se tivesse que escolher Você não escolheria passar por isso na infância Mas eu acho que você deve ser Uma mãe, assim, completamente Exemplar Sei lá, não sei Uma mãe Deixa eu tentar Eu não quero errar na palavra Mas assim, porque você viveu isso Uma mãe perfeccionista Não, não perfeccionista, porque eu acho que não existe mãe perfeita, sabe? Não, não, é perfeccionista É diferente de perfeito, perfeccionista que busca Perfeição Não necessariamente alcance Eu não alcanço a perfeição, eu erro pra caramba Não, mas eu acho que assim, você é Muito mais consciente, essa é a palavra Porque eu já passei por muita coisa E você sabe o quanto que isso interfere na sua vida agora Com certeza E interferiu na sua vida inteira Então acho que Não sei, assim, você deve ser Uma mãe completamente voltada pra outros tipos De questões, né, com o Jake Super, super, gente Hoje eu sei que bater não funciona Ó, eu bati no Jake uma vez Que foi na mão dele Porque ele bateu na babá E aí eu peguei a mão dele e falei Não pode bater Na hora eu parei e falei Pera, eu tô ensinando ele que não pode bater E a consequência é batendo Ele vai pensar Eu fiz algo que minha mãe não gostou Ela me bateu A babá fez algo que eu não gostei Eu bati Onde eu tô errado? Por que que eu não posso? Só não pode bater porque sou eu Então eu não posso fazer as coisas Então eu sou menor E aí começa a se sentir menosprezado E aí isso gera traumas no futuro E também ele não entende Ele não entende o que é que ele não pode Ele tem medo Ele vai desenvolver o medo O medo de apanhar Então, gente, não é confortável viver através do medo Não é Então, assim, hoje eu pego ele e falo Filho, não pode Conversando, né? E por que que não pode? Porque eu apanhava sem saber o porquê, gente Quando eu menos vi, eu já tava apanhando E eu não entendia E eu voltava a fazer Porque eu não tinha entendido Que não podia fazer Porque não me explicaram por que que não podia Por que que era errado Então, assim, hoje eu explico pra ele Olha, não pode Porque se cair Não sei o que Poxa, ela é uma pessoa Se você bater nela Ela vai ficar magoada Da mesma forma que a mamãe fica Da mesma forma que você fica Quando eu falo não pra você A gente tem sentimentos Então, assim Eu explico muito pra ele Ele super entende Esses dias ele fez birra no mercado Se jogou no chão e tudo Foi assustador pra mim Eu não soube lidar Eu só peguei ele Corri pro carro Distrair ele E aí eu cheguei em casa Eu até postei nos stories Falei, gente Eu vou desenvolver alguma coisa E depois eu volto aqui Pra falar pra vocês Porque não Pra mim É inadmissível bater Eu sei que não resolve E eu tentei falar com ele E mesmo assim ele não ouviu O que ele fez birra por quê? Ele queria alguma coisa? Não, não queria nada Ele simplesmente Surtou Do nada E se jogou no chão Começou a chorar E aí ele aprendeu Ele aprendeu a falar Bateu Não Ele aprendeu a falar Bateu Aí tudo agora bateu Se eu falo não pra ele Bateu E chora, chora, chora Como se eu tivesse batido Nos sentimentos dele Entendeu? Ele se sentiu magoado Por não poder fazer aquilo E aí ele chora E aí a única coisa Que ele sabe se expressar Que machucou e feriu ele É bateu Então ele fica falando Bateu, bateu, chora Gente, vai juntar aqui De gente falando Bateu Rõe E sabe o que eu aprendi? Eu fiquei pesquisando, né? Eu fico pesquisando Várias formas Pra juntar algumas coisas E montar E eu descobri que O ser humano Ele tem vários sentimentos Certo? Às vezes a gente tá chateado Às vezes a gente tá frustrado Às vezes a gente tá triste Às vezes a gente tá nervoso E antes de saber lidar Com essas coisas A gente precisa conhecer Ele não conhece Poxa Eu falei não pra ele Ou ele tá se sentindo desconfortável De estar ali Ele não sabe como expressar isso E aí ele sente uma coisa Nossa, tá ruim Ele não sabe que ele tá chateado Ele não conhece Ele não sabe que ele tá bravo Ele só sabe que tá ruim Ele não conhece ainda Então ele chora E ele faz birra Eu falei Ah, entendi Nesses momentos Eu vou abraçar ele E vou falar que eu entendo O que ele tá sentindo E que com o tempo Ele vai aprender a lidar com isso Mas antes ele precisa conhecer E eu falo Chora, filho Pode chorar Eu sento Ele pode estar fazendo birra Em qualquer lugar Eu sento do lado dele E falo assim Explora esse sentimento, filho Você tá chateado, né? Eu entendo A mamãe já machucou também Ou a mamãe já ficou chateada também É ruim, né? Mas filho Vai passar E a mamãe vai passar por isso com você E eu tô aqui com você E aí eu fico do lado dele Eu falo assim Já aconteceu outras vezes Então depois do mercado E aí você fez isso, é isso? Isso Em casa mesmo ele fica chateado Porque eu falo Olha, hora de desligar a televisão Dá tchau E fala que amanhã você vai assistir mais Aí às vezes ele dá tchau Fica tudo bem Às vezes ele chora Porque ele quer assistir mais Ele fica bravo Ou fica incomodado Que eu não tô deixando E eu falo Mas filho Você já assistiu muito Você assiste tantas horas por dia Aí eu explico o porquê Porque faz mal Porque interfere na sua comunicação Em como você vai falar Eu explico todos os detalhes Mesmo que ele não entenda Eu acredito que ele entenda Entende tudo Mas mesmo que ele não entenda Eu explico Porque uma hora ele vai começar a entender Então até pra eu me acostumar Sabe? Me comunicar Eu acho que é uma reeducação pra gente também Porque a gente foi criado muito diferente A gente é a primeira geração Que pensa Que repensa na educação dos filhos Exatamente Então assim É muito Você vê até A nossa geração foi difícil Não era É não e não Não porque não É não E se chorar É não de novo Se chorar É panha E vai ficar de casa Estiga e vai ficar virada pra parede Pô a criança não vai entender Por que ela tá virada pra parede Se eu não explicar Então assim Aí Eu tava fazendo nesse formato E aí Ainda assim Tinha restígios Assim De mau comportamento Da parte dele Aí eu li a bíblia Que é o livro mais sábio do mundo E eu vi que tem que ter disciplina E eu perguntei pro pastor Mas pastor Disciplina necessariamente é bater? Aí eu falei assim Quando você Quando alguém na igreja Faz algo errado Como vocês disciplinam? Aí eles falam Tirando de algum cargo Tirando de alguma responsabilidade Que ele gostava Não sei o que Isso é disciplina Aí eu falei assim Então necessariamente não é bater Ele Não necessariamente não Aí eu falei assim Então tá bom Aí eu comecei a falar assim Jake Eu entendo seu sentimento Não sei o que Aí quando ele jogava alguma coisa Eu falava assim Olha Mamãe vai te explicar essa vez Não pode jogar Porque se acertar em algum lugar Ou pode quebrar o objeto Não sei o que Se ele fazia de novo Eu falava Hoje você não vai assistir televisão Porque você fez isso E a mamãe já tinha te explicado Que não pode Sabe? Então assim Você explica o porquê E você explica o máximo que der Pra criança entender Ele parou Tipo Ele parou E quando ele começa a ficar chateado Eu falo assim Porque antigamente Quando a gente ficava triste Minha mãe falava assim Para de chorar Engole o choro A gente aprendeu a guardar Os nossos sentimentos Desde a infância Aí hoje tá como? Crise de pânico Ansiedade Eu falo porque eu tenho Tá gente? Eu passo por isso Eu fico no chuveiro chorando Com os meus sentimentos Porque eu não expresso No dia a dia Porque quando eu sinto Eu guardo Porque eu fui ensinada É errado Sentir É errado você sentir isso Para de chorar Você não tem que chorar Não precisa Não aconteceu nada Eles não explicavam Então a gente só Tipo assim Poxa Esse sentimento é uma porcaria Eu vou guardar ele pra mim Mas ele não vai embora Ele continua dentro da gente Então O que a gente tem que fazer Com as crianças Hoje em dia Não tô falando Como se eu fosse a dona da razão Gente Desculpa É só um jeito que eu Crio o meu filho Exato Não existe Sim E aí O que eu procuro Todos os dias Claro que eu não sou Perfeita Tem dias que eu tô maluca E que eu tô muito estressada E eu falo pra babá Fica com ele um pouco Porque senão eu vou descontar nele Eu não quero Sabe Eu não quero ser como minha mãe foi Eu tenho os meus problemas Minha vida não é perfeita Eu tenho os meus problemas Psicológicos também E eu não quero descontar Do meu filho Porque eu já vi Como isso refletiu Sabe Então eu chego E eu falo Fica com ele um pouco Eu prefiro que ele fique Um pouco longe de mim E fique bem E depois me tenha bem Do que ficar perto de mim Quando eu tô chorando Eu não gosto de chorar Na frente dele Ficar mal Ele já viu eu chorar Foi inevitável Algumas vezes Mas aí eu explico Eu falo assim Filha A mamãe tá chorando Porque a mamãe tá triste E tudo bem tá triste De vez em quando As coisas não estão bem sempre A mamãe tá chateada Mas a mamãe te ama A mamãe é a pessoa Mais feliz do mundo Por ter você Então assim Eu explico Porque muitas vezes As crianças Elas são muito literais Vocês já viram isso Criança é muito literal Se você fala assim Ai você é chata A criança vai achar Que você acha ela chata Pra sempre Não é só naquele momento Que ela está chata Ela vai achar Que você acha ela chata E talvez ela até Comece a se achar chata E ela fica mais reclusa É porque nós Nós que somos mães E pais Enfim Querendo não Somos uma das maiores referências Se não a maior referência Pra criança Então ela vai seguir o que O que a gente fala E aí se você fala Meu filho Ai meu filho não dorme Ele vai achar Nossa eu não durmo mesmo Aí que ela não vai dormir Eu falo que a Bia não dorme Mas não na frente dela Porque ela não dorme mesmo Nossa ela acorda muito O Jake não acorda muito? O Jake acorda De madrugada pra mamar Mas que horas que passa isso? Quantos anos? Não me falaram Que era até tanto tempo assim? Me falaram também Que tem a terapeuta do sono Que ajuda Porque o Jake dorme na cama comigo E aí ontem Eu fui conversar com o pastor E o pastor falou assim Olha eu vejo gente aqui Que o filho tem sete anos E dorme ainda junto Aí eu falei assim Ah pastor o que que tem? Aí ele exatamente É gostoso Mas mesmo a Bia não dormindo com a gente Ela acorda também É né Aí o problema é ir pegar E não sei o que né O peso Ficar levantando toda hora Que é cansativo Sim